Eu não venho a saber, bora Vai do tem Peguei Peguei, bora, bora, bora Nossa Clickstore.com é a loja pioneira na compra e venda de skins Vendemos skins com os melhores preços do Brasil Fazemos upgrade nas suas skins antigas E aceitamos recomenda da sua skin favorita Temos diversas skins como Facas, luvas, armas, resíduos e mais Pronto seu inventário completo e o pagamento É avesso para qualquer banco. Utilizando meu cupom Aleato vai ganhar um desconto exclusivo Para suas compras. Milhares de recomendações E 100% de qualidade garantida. Não perca tempo Link na descrição Passa que eu to fazendo aqui igual um louco Que será que ele vai fazer mano A hora que eu vejo Eu erro o primeiro disparo no tubarão meu amigo Eu erro o primeiro disparo no tubarão E ai a parada fica Pra eu dar outro disparo eu precisava do erro do tubarão Pra eu dar outro disparo eu precisava do erro do tubarão O tubarão eu tinha que errar agora Pra eu poder manter a minha vida meus irmãos E um tubarão que é conhecido por não errar mais o disparo E um tubarão que é conhecido por não errar mais o disparo Graças a Deus Um dos? Um dos. next time E um dos desempenaração E um do freio apples Calma, deixa eu falar por favor. Como streamer, eu me inspiro em você, mas como jogador me desculpa. Tá bom, tá bom. Valeu, valeu. Ai, que arrombado. Serenidade é tudo, né? Ah, morri. Morri. Que time, mano. Tudo, 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 tudo. Oh! Que isso, cara? Mano! Grande. Grande. Que porra. Que isso, cara. Que isso, cara? Vai, vai, vai. Ok. Caralho. E aí chorar em Não sei também, não sei o que eu fiz Meu FPS tá judiando um pouco, né Mas tudo bem Não tá lisinho, igual bunda de vó Bunda de vó não, bunda de bebê, né Pô, bunda de vó não Eita caceta, aí é foda, hein Esse vai ser o pick perfeito, rapaziada Eu nunca erro esse pick Mais um Demais nem clica Tem, pode ter, eu quero ver o escuro baixo Peguei o escuro baixo, tô recuando na situação Esquina Peguei o carequinha na esquina One more Nossa, vem de mim, eu comi, eu falei Eu só precisava comer, mano, eu já falei Nossa, malato Planeiro a perder Dois, dois pro TR Esmoquei TR Dá pra jogar Bora aí Moquei também, Ed Mais um bom Defusa, 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 primo Defusa Uuuu, aqui tem cover, porra O cara já dominou, já tem um que tá dominado o B já Olha o cara aí, na direita Nossa, pois meu, eu vou pra esquerda Fala, o cara da direita Esse mapa aí, eu vou pegar Ah, ele sentou Palace, juggling You killed them, Palace? Yeah Eaaa Dd 1 HP, tetras 1HP, tetras Uuuh A gras Volnade Acrimineado, tetras Unalto 1 HP Né, n conjunti Alors raça T E C C C Você é um jogador? Isso Um bomba e um ligue, um bomba e ligue, relaxa, um bopper ligue Ok Um bomba Esse quatro para você Ah, é que... Relaxa, primo Óbvio Ai, vem com o Piner, irmão, olha esse spray transfer, fi Quem tá na live viu Boa Vem pra daí É, 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 é Calma, agulha Doitismo, calma, agulha Pera, pera 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 Ai, eu vou ver Punt, na moral Eita, pega Tô puta, Punt, tô puta Vai ser toda a bala Tô tudo na cabecinha dela Dá uma fichada aí, amiga Chama aí É isso Ó Ele achou que só tá... Oxi Eita Que isso Highlight, Highlight Cara, meio de Scott Tome, spray Olha que eu matei aqui Boa Que coisa Boa 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 vou matar lá todo mundo vai vir muito de jeito eu vou matar esse meio e bota aqui ó peguei um peguei outro peguei outro peguei outro peguei outro peguei outro clipe aí, clipe aí clipe aí, geral clipe bom mas é muita pressão em cima dos jogadores do A kill acaba por cair vamos ver aqui Fox cercadíssimo longa aberta, escadas aberta e o jogador português completamente sozinho sim, e Roman aqui com a possibilidade de fazer o flank e o Fox arrisca e de maneira arrisca e encontra aqui uma frega importantíssima e contra a segunda vai fazer toda a diferença toma, vamos embora pá e o Fox mesmo a fechar com licença está feita aqui com licença com tag está feita aqui a equipa dos Jains consegue garantir a vitória neste BO3 ah macho cercado não interessa puxa pra cima da smoke homem, tem um canhão estou a borrifar não há uma parede pra me esconder não lixa a gente salta e faz piruetas é tiro pra direita tiro pra esquerda nossa que roda pá doido não tem sentido dessa volta que eu dei aqui não, não, não você fez né matou o cara na facada você tá louco? você fez da cara você não tem ideia o que aconteceu velho Deja minimal t ... não uma com por